Vamos continuar que hoje é para fazer uma visita aqueada, é a ultima As lojas estão fechadas porque quando está inteira as lojas estão fechadas Daqui um bocado já se estão a preparar, um bocado de 10 vem embora Já estão aqui para abrir Já está ali tudo, olha a nossa senhora dos perfumes Aqui é onde tem sempre coisas giras Passadas Então a gente chega mais Tantas lojas não dá para abrir porque Como já disse Estamos em terra, quando se está em terra Não há nada para ninguém Isto é tipo O centro comercial cá do sítio A malta está toda a preparar Já são quase 10 horas Tudo a tratando por os preços Costa Galeria Costa E aqui É o sítio onde cheira sempre o chocolate Fazem chocolate, já vou mostrar Vou mostrar A vocês Alá Ali é o fondio do chocolate Dá para ver ou não? Olha ali Ele a correr E se eu pusesse, se as imagens desse o cheirinho Olha Vocês sentiam? Só assim Só assim Sim, só a gente é que sente O cheirinho ao chocolate Olha Aqui estão Espera aqui Só mostra as histórias Veja só o aspecto Muito bom Muito bem O que é o que é o que é? Aqui ele aprecha Ah Aqui ele aprecha E aqui é o triú Troque O triúque das histórias Obrigado. 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 Então, vamos continuar. Vamos descer as escadas. Vamos descer. 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 Vamos descer.